Fala rapaziada, então hoje eu voltei para falar da mochila Agility da marca Invictus. Eu não voltei para falar sobre a mochila, eu voltei para falar sobre o EDC que eu fiz na mochila, a composição que eu coloquei nela. Muitos me perguntaram, outra vez que eu postei alguma coisa a respeito dela, como montar um EDC nesta mochila. Então hoje o review vai em relação a isso, beleza? A parte de fora aqui, isso aqui é um acessório que eu comprei na Aliexpress, que você pode carregar, um paracord, você pode carregar um par de luvas, um boné, enfim, qualquer coisa do gênero, ela é um enforca-gato. Qual é a composição interna da mochila? Como eu fiz, a mochila abre em 180 graus, como a maioria já conhece, eu carrego uma segunda pele, um óculos, a composição interna, na própria mochila, ela já tem um sistema mulo interno, como você pode acoplar, porra, infinidade de coisas. O que eu fiz? Eu coloquei dois bolsos, na verdade um bolso e um porta acessório. Nesse porta acessório, eu carrego uma lanterna da Sofine multiuso IF23, carrego uma lâmina pequena, a marca Invictus, né? Eu tenho uma segunda iluminação aqui, e sinalizador de emergência de luz química por de 12 a 18 horas. No bolso mais protegido, o que eu carrego? Cabo e carregador de parede, meu sistema de bateria própria, tá? De energia para carregamento, uma lanterna de cabeça, e um multiuso de alimentação. Garfo, faca, enfim, no bolso lateral aqui, ó, o que eu carrego? Eu carrego um rádio HT, um Balfeng, eu carrego uma outra iluminação de emergência com várias tonalidades, né? Tenho aqui vários tipos de iluminação, carrego um isqueiro de plasma, um Nexplore, e carrego um multi-tool. Ainda carrego uma lâmina grande, tá? Que pode ser internamente ou externamente acoplado a partir de fora. Na lingueta aqui, ó, eu carrego aqui um paracord, carrego um cobertor de emergência, carrego uma mochila de 10 litros pequena, aqui gorro e luva, e aqui sistema de baterias e pilhas para as lanternas, um pequeno kit de primeiros socorros, um isqueiro e mais uma iluminação de emergência. Esse foi o kit que eu consegui montar na mochila Invictus, da Invictus, chamada Agilis. Beleza? Espero que tenha ajudado aí. Todos esses bolsos foram comprados na Aliexpress. Fosse honra a todos!